Vamos lá pessoal, vamos lá pessoal, vamos falar desse momento tenebroso do Internacional, das minhas preocupações, das minhas surpresas e da minha indignação de estar avisando há tanto tempo que isso aconteceria como está acontecendo agora. Eu quero falar sobre isso com vocês, quero falar também sobre a entrevista mais patética de um dirigente nos últimos anos do Internacional. Vamos falar de tudo isso a partir de agora, vem comigo, vem com o Baldasso, mas antes eu quero saber de ti o seguinte, tu tirou o empréstimo bancário e está te apertando no pagamento das parcelas agora e descobriu que tu está pagando juros abusivos, não está correto, tirou um valor, dobrou, triplicou o valor, vamos rever isso aí, juros zero, juros zero agora, vamos rever, tu não precisa pagar juros abusivos não, ninguém é obrigado a isso, tu vai falar com juros zero agora, está aqui na tela o WhatsApp, chama eles e vamos começar a resolver isso aí, juros zero, está legal? Gurizada, o Internacional é uma vergonha no começo de 2023 por motivos óbvios e avisados. O Internacional terminou a temporada passada com um bom time de futebol dentro de campo e com a consciência de todos nós que precisava agregar dois ou três jogadores. Três meses depois, nós continuamos pedindo os dois ou três jogadores do time titular e perdemos dez do grupo que eram reposições. Eu me deparo ontem com o Internacional em campo na seguinte situação, faltando os mesmos três dentro de campo e sem nada no banco de reservas. O Inter tem hoje o pior banco de reservas dos grandes clubes do futebol brasileiro. E não, eu não estou desrespeitando os jovens, porque os jovens não estão prontos ainda. Aliás, estes jovens do Inter talvez nunca estejam, nunca estejam. Quando sai o Alain Patrick e o Pedro Henrique, as opções que estavam à disposição do Mano Menezes, elas são constrangedoras. Constrangedoras. E o pior é que eu tenho que ouvir do vestiário do Inter ainda é o seguinte, ué, não pediam o aproveitamento dos jovens, não sejam incoerentes, agora estamos aproveitando. Que hipocrisia! Isso chega a ser desleal dizer um negócio desses. Desleal. Porque nós sabemos que estão jovens do banco de reservas para enxerto, porque não conseguiram contratar. O Internacional tem, me ouçam bem, o Internacional tem hoje uma coisa só. Oito bons jogadores. Oito. Oito, não mais do que isso. Foram os oito bons jogadores do Internacional que fizeram um bom primeiro tempo ontem até fazer o gol e depois o time desmoronou. Qualquer coisa que o Inter precise hoje, além dos seus oito jogadores, não vai ter. Não vai ter um time completo para brigar por grande título e o banco de reservas é uma vergonha. E a torcida do Inter está indignada. Vendo, por exemplo, e eu vou fazer a relação, o rival montar um grupo do zero que hoje é melhor que o grupo do Internacional. É uma vergonha. As desculpas são uma vergonha. Ontem, a entrevista coletiva de Felipe Becker, o vice de futebol do Inter, é uma das piores coisas que eu ouvi do Inter nos últimos dez anos. Constrangedora. Lembrou o Denis Abraão dando entrevista no Grêmio. Falou sobre preços caros de mercado. Falou sobre não vamos dar prazo para contratar. Caros caros, não vão dar prazo para contratar. Andou para a informação que os repórteres estavam passando, porque está acabando a janela, está fechando a janela do gauchão. Foi vago. Foi afrontoso com a torcida do Internacional. Disse que não vai fazer loucuras. Se não fizer as loucuras, nós não vamos brigar por nada. O futebol é feito de loucuras. Quando tu contrata o Soares, é loucura. Quando tu faz um bom time, gastando para isso, é loucura. E tu só ganha título fazendo loucuras. Tenham competência para fazer loucuras. Tenham competência para fazer loucuras. O Inter é hoje um time incompleto, frágil, tem um grupo fraco e o pior banco de reservas de todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Nos apresentam um 2023 tenebroso, fazendo a nossa esperança do final de 2022 murchar como um balão de aniversário e fim de festa. Olha o que vocês conseguiram. Olha o que vocês conseguiram. E a culpa do Mano Menezes? Eu quero falar sobre isso, porque já tem um grupinho montado para responsabilizar o Mano Menezes do que está acontecendo e tirar a culpa dos outros. Eu quero falar sobre isso com vocês a partir de agora. Antes, quero saber de ti o seguinte. Tu guardou uma grana na tua vida? Que massa! Tu está onde? Está onde essa grana? Na poupança? Teu dinheiro não está valorizando. Às vezes a poupança até desvaloriza em relação à inflação. Ah, eu não tenho baldaço, eu não conheço bolsa de valores. Cara, eu vou te dizer o que tu vai fazer. Vai para o mercado bilionário de minérios e pedras preciosas. Que é onde teu dinheiro vai valorizar num mercado que só cresce. Tu já viu alguém perder dinheiro com ouro alguma vez na tua vida? Não, né? Os caras compram ouro para guardar em casa, desde sempre. Golden Brasil. Através da compra de contratos de minérios da Golden Brasil, o teu dinheiro vai ter uma valorização melhor que a valorização de mercado muito melhor. Os contratos de minérios vão trabalhar no mercado e o teu dinheiro vai valorizar muito. Conversa com eles. Números aqui na tela. Vai no perfil deles Golden Brasil Oficial no Insta. Pede mais explicação. Eles vão te explicar direitinho como funciona e como é que tu vai fazer o teu dinheiro valorizar. E tem uma promoção agora, tá? Quem comprar mais de 25 contratos de minérios nesse momento para valorizar a grana ainda ganha uma camisa oficial do Inter e um Pix Premiado Surpresa, tá bom? Faz isso agora. O Mano Menezes é vítima do que está acontecendo. E eu não vou nem cobrar que ele não esteja se impondo publicamente cobrando a direção. Ele certamente está fazendo isso nas internas. Ele criaria mais um problema se ele fizesse isso agora. Eu não posso responsabilizar o Mano Menezes que quando tira o Alain Patrick e o Pedro Henrique do time tem o Luca, o Estevam e o Lucas Ramos para botar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. O Mano Menezes é vítima. É vítima de um processo que não lhe deu possibilidades. O Mano Menezes só tem oito jogadores titulares e não mais do que isso. Não lhe deram o cinco, não lhe deram o oito, não lhe deram o nove. Se o Mano Menezes errou alguma coisa nesse péssimo início de temporada vai ser algum erro pontual de uma substituição aqui e de uma escalação ali. O Internacional é fraco como está porque fizeram ficar fraco como está. Porque deixaram ficar fraco como está ao não contratar, mandar todo mundo embora e não pensar nas consequências disso. Eu estou muito, muito preocupado, gente. Dá joinha que tu não deu ainda e te inscreve no canal que tu não está inscrito.